Fala povo de Deus, olha aí o Raim mais uma vez passando por aqui né, trazendo aí mais um tutorial muito bacana para todos vocês, mas antes eu quero falar um pouco aí né, sobre os nossos canais parceiros que também fazem esse mesmo trabalho, solta a vinheta aí ó Acessibilidade Acre Brasil, Acessibilidade PE, Acessibilidade Legal, Acessibilidade Todo Dia, Canal João Batista, Canal Lucas Oliveira Acessibilidade, Canal Propagando a Inclusão, Canal Visão TGBR e Canal Wellington Júlio Acessibilidade, o link desses canais estarão na descrição do nosso vídeo Fala povo de Deus que acessa o nosso canal Espaço do APK e Programa, olha aí o Raim passando mais uma vez por aqui né E trazendo aí E trazendo aí uma dica muito bacana né, para todos vocês tá bom, uma dica aí, de repente quando você grava alguma mensagem aí né, no WhatsApp, grava aí em um grupo né, e de repente você quer saber se as pessoas ouviram, reproduziram né, aquela sua mensagem Então eu vou deixar essa dica para vocês aí, tá bom, uma dica bem interessante, vamos lá, vamos achar aqui o WhatsApp e fazer essa dica rapidinho Lembrando né, lembrando né, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe aí né, deixe o seu like, o seu gostei, o seu comentário E vamos, é, chega aí aos mil inscritos aí até o final do ano e eu conto aí com a colaboração de cada um de vocês, tá bom pessoal? Então vamos aqui trazer essa dica rapidinho para vocês, vamos lá aqui ó Vamos aqui achar o WhatsApp aqui ó Olha aqui o WhatsApp, tá bom? Eu vou aqui achar um grupo onde eu deixei uma mensagem né, para saber quantas pessoas né, ouviram essa mensagem De repente você pode, você pode até né, enviar uma mensagem para um grupo aí, mas você não sabe né, quem ouviu essa mensagem Então de repente aquela pessoa vai falar assim, ah mas eu não ouvi a sua mensagem E ali vai mostrar assim né, que ela ouviu e vai ter até o horário que essa pessoa ouviu a sua mensagem, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui ó Mais opção, câmera, selecionado, status, chamadas, nosso cantinho musical, 0933 Vamos aqui, vamos aqui né WhatsApp, mensagem, caixa de edição Nesse grupo que eu tenho aqui, que é um grupo de música aqui, vamos lá Eu vou, vou voltar aqui da direita para a esquerda e vou achar uma mensagem que eu coloquei aqui né Que hoje é aniversário de um amigo aqui né Olha aí Então essa é a mensagem, tá bom? Então hoje a mensagem é do nosso cara amigo Zé Roberto aí do nosso mundo do futebol, tá bom? E vamos lá, então o que você vai fazer? Você, em cima onde tem o título da mensagem, tá? Você vai dar dois cliques e segurar no segundo ó Então vamos lá Aí, ele selecionou Quando selecionar, você vai aqui em cima No topo da tela, bem do lado direito Você vai clicar ali, você vai achar a opção mais Mais opções Mais opções, você achando mais opções Você vai dar dois cliques e mais opções Deu dois cliques ó Pronto, assim que você clicar ele vai falar dados, tá bom? Quando falar dados, você vai dar dois cliques em dados ó Clica aí, duas vezes em dados ó Dados da mensagem Navegar para cima, botão Então, aqui agora você vai varrer da esquerda para a direita E vai começar a te falar Quem ouviu essa sua mensagem, tá bom? Vamos lá Ó, vou varrer da esquerda para a direita, tá bom? De repente é uma coisa que até as pessoas já sabem Mas tem muitas pessoas que não sabem Eu estou fazendo essa pequena demonstração Então vamos lá Varrer da esquerda para a direita ó Dados da mensagem Aqui é os dados ó Encaminhar para, botão Aqui é para você encaminhar se você quiser né Parabéns, Zé Roberto, pela passagem Aqui é a mensagem Sem marcador Botão, desativado Título Esse sem marcador aqui não tem nada a ver também né Vista por Ó, vista por Aí aqui vai mostrar as pessoas que viram Antônio Vieira, Rio de Janeiro, há 21 minutos Tá vendo? Antônio Vieira, Rio de Janeiro, ele ouviu essa mensagem há 21 minutos ó Claudio Aguiar, Rio de Janeiro, há 24 minutos Tá vendo? Mostra o tempo né Que a pessoa ouviu a mensagem Navegar para cima, botão Dados da mensagem Encaminhar para, botão E aqui vai falar tudo Esse grupo aqui acho que tem 50 pessoas né Eu vou varrer aqui um pouco mais rápido Navegar para, dados da mensagem Encaminh Parabéns, Zé Roberto, sem marcador Vista por Antônio, Claudio, Garil Barros BH, há 21 minutos Edna São José dos Campos, São Paulo, há 23 minutos Gilmei Costa Banham Novo, agora mesmo Ó, agora mesmo, ele acabou de ouvir a mensagem, tá vendo? José L. Poços de Caldas, há 24 minutos Nathalia Contagem MG, há 20 minutos Cate SP, há 3 minutos Renata Campinas, São Paulo, agora mesmo Tá vendo? Navegar para cima, botão Nathalia Contagem Cate SP, há 3 minutos Vou mostrar um detalhe importante aqui, tá vendo? Ó Renata Campinas Rita Laje, São Comil da Jundiaí Cileio Porto Alegre, há 18 minutos Valmir Lima, Piracicaba, há 22 minutos Tá vendo? Mostra tudo né Ó, quando fala 35 restantes, tá? Então esse grupo aqui tem 50 pessoas Então por enquanto, 15 pessoas já ouviram E aqui você vai mais uma vez, da esquerda pra direita Entregue para Ó, entregue para Tá dizendo que a mensagem foi entregue para Adriano Minas Gerais, há 26 minutos Ó, eu postei essa mensagem há 26 minutos Quando ele fala entregue para Ele vai falar o tempo que eu postei a mensagem Então, é 26 minutos aqui, ó Adriano, né? Alexandre Capela Duque de Caxias, Rio de Janeiro Há 2 minutos Ó, há 2 minutos Porque ele deve ter ligado o celular agora Então, quando fala entregue há 26 minutos É porque Ele já estava, já conectado Então Daí, navegar para cima Botão Ó Adriano Minas Gerais, há 27 minutos Alexandre Capela Duque de Caxias, Rio de Janeiro Então, então é isso aí pessoal, tá bom? Então, essa é a dica que eu estou deixando para vocês aí, né? De como vocês saberem aí, né? Se as pessoas ouviram a sua mensagem dentro do grupo E quantas pessoas ouviram, tá? Porque no grupo não aparece para você lá que É... Que reproduziu A não ser no privado No privado É... Aparece sim que reproduziu, né? Ou ainda não reproduziu Mas aí no grupo você tem essa dica que eu estou deixando aqui agora Tá bom pessoal? Então, mais uma vez Eu já quero agradecer a todos aí, né? Que estão compartilhando Estão deixando o seu gostei O seu comentário E eu peço a cada um de vocês aí, né? Compartilhe cada vez mais, né? Queremos chegar aí A marca de mil inscritos, né? Até o final desse ano aí, tá bom? E eu conto com Cada um de vocês Tá bom pessoal? Então é isso aí Um forte abraço a todos Tudo de bom E fiquem todos com Deus Esse tutorial foi rapidinho aí Pra deixar essa dica aí Pra vocês Beleza? Forte abraço E fiquem com Deus